Hoje é domingo, pé de caixinha. Vamos fazer os rolês no domingo agora, que é o nosso último dia aqui. Amanhã a gente já vai para Amsterdã. Estamos só eu e a Aruana, muito locais, já sabendo andar de metrô. Vamos nessa aventura juntos! Estamos aqui para pertinho da torre, na tentativa de achar um lugar bem diferente para fazer a foto. Uma ruazinha chamada Wede la Université. A gente tentou achar outro dia e não conseguiu e voltamos aqui hoje para achar. A gente enterrou ontem, foi que a gente pegou a rua do outro lado, achou que era mais longe e ia logo no pezinho da torre. Então eu vou colocar o endereço para vocês aqui na descrição e com uma dica para vocês conseguirem uma foto legal e diferente em país. Hoje está mó friozinho aqui, então eu usei esse moletom da Josh por cima do vestido da Jacu. E daí deu essa coisa meio, né, uma barrinha a mais para o casaco, ficou bem legal. Os acessórios são a Austral e a Ateliê da Mata e o sapatinho a gaspe. Tô bem parisiense. Música Quero deixar registrado aqui que consideramos um mito as pessoas tratarem mal os turistas aqui na França. Eu não fui tratada mal, você foi, Yara? Não, muito pelo contrário. A gente só falava o bonjour, não precisou nem tentar muito mais do que isso. Mas é bonitinho você saber falar, né, eu acho o respeito. Então eu aprendo o bonjour. Tinha Nepal é para a França. Hoje a gente está mais para andar por aí pela cidade e ver o que acontece. E por acaso eu chamo o centrinho de compras. Por acaso está chovendo. Coincidência? Eu acho que não. Comprei um cachecol porque estava muito frio ou porque encontramos uma H&M. Não sei o que veio primeiro. Descobri uma fórmula para você montar um look estilo as parisienses. Muito fácil. Monte o look que você quiser, coloca um tênis e pronto. É qualquer look, elas são de vestido, estão de saia, geralmente bem curtinha. Ou calça com as canelas de fora e tênis. Casaco mais alongado, sempre meio amplo, assim, sem cintura marcada. Cheiozinhos. Vou finalizar esse vlog porque finalmente estou ficando uma youtuber, blogueira. Melhor lembrando de finalizar o vlog. Lembrando de várias coisas que eu tinha esquecido nos primeiros dias porque é muita emoção. Próximos vlogs nos vemos em Amsterdã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho